Presta atenção, eu preciso sempre ensinar isso, porque a gente tem uma audiência rotativa, gente que chega a todo tempo Você não pode se punir por não ter respostas, e não ter força, e não ter saída, porque isso é você, isso sou eu Mas eu tenho que me punir sim, se a minha boca fecha Deus nunca disse que para eu falar eu precisaria ter força Resposta, direção, eu posso falar ainda fraco, eu posso falar ainda confuso, eu posso falar ainda com medo, eu posso falar ainda batido Eu quero te ensinar uma ferramenta espiritual, para você que está vivendo uma fase obscura, uma fase terrível, uma fase Fala pastor, olha eu não tenho força para enfrentar isso, eu não tenho discernimento para lidar com isso E o que eu faço? Faz assim, calam a nossa boca Porque quando não há o que se falar, o mínimo que a gente tem que fazer é ficar quieto Mas é tudo o que você não pode fazer, repita comigo onde você estiver, eu não posso ficar quieto Você que está no chat aí, você que está no facebook ou no youtube, digita aí, eu não posso ficar quieto Digita aí, eu não posso ficar quieto Não, você não pode Mas o que eu vou falar? Reagir ao que está acontecendo à minha volta? Não Você vai usar aquilo que o diabo tem o maior medo que você diga O sangue de Jesus tem poder Em momentos que a vida calar a sua boca Em momentos que você não souber absolutamente nada para dizer E tem momentos tão terríveis, com pessoas tão terríveis, que a gente nem pode abrir a boca Mas coloque a mão assim, na boca Vai no banheiro Mas não deixe o diabo falar sozinho Porque a tua luta não é contra pessoas, a tua luta é contra principados e potestades Coloca a mão na boca, começa o sangue de Jesus tem poder Quando você estiver em uma reunião na empresa E você vê as pessoas se levantando contra você E você sabe que aquilo é uma perseguição Você sabe que aquilo ali é para a gente te desestabilizar Para você sair da empresa, ao invés de você reagir ao que fazem Coloca a mão na boca, ainda que ninguém perceba E no meio das retaliações, no meio das pessoas ali falando mal de você Levando teu nome no RH Coloca a mão na boca e diz O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Quando teu marido chegar bêbado, teu filho chegar drogado Quando algum problema acontecer em casa Não vai quebrar panela, não vai esmorrar a parede Coloca a mão na boca e diz O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder E o diabo não tem medo de você Mas o sangue de Jesus coloca o capeta de joelhos Satanás se prostra Eu queria que você levantasse a mão Nós vamos fazer isso agora Levanta tua mão Olha para todas as áreas da sua vida que estão com problemas As áreas que estão difíceis de lidar Problemas, situações, pessoas, finanças Seja qual for o campo Mas eu queria que você levantasse a sua mão como um guerreiro agora Não é como um covarde Como um filho de Deus Você não precisa ter força para fazer isso Você só precisa ter boca aberta Para dizer comigo O sangue de Jesus tem poder Vai dizendo O sangue de Jesus tem poder Mas fala com autoridade O sangue de Jesus tem poder Como se saísse um místio da tua boca agora O sangue de Jesus tem poder Como se fosse uma arma apontada para o inferno O sangue de Jesus tem poder Como se fosse uma metralhadora apontada para demônios O sangue de Jesus tem poder Como uma bazuca nas obras de macumaria O sangue de Jesus tem poder Como uma dinamite no meio das cadeias e grilhões O sangue de Jesus tem poder 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 Eu creio Vai falando Vai falando O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Vai Lírio O sangue de Jesus tem poder Eu creio Eu creio Aleluia O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Quando você não tiver que falar Diga, o sangue de Jesus tem poder Amém